Calça jogger masculina, 16 looks pra inspirar em como usar no dia a dia Eita! Eu sempre recebo perguntas sobre esse modelo aqui no canal do Macho Moda, né? Como combinar calça jogger colorado? Com o que usar calça jogger, hein? Pra quais ocasiões a calça jogger funciona afinal? E hoje, nós time, vamos nos inspirar e desbloquear a nossa mente com várias ideias pra esse estilo de calça específico Bora agora pegar as referências de looks masculinos com calça jogger? Vamos lá! Mas antes de eu me apresentar por aqui, Fátima é tudo certo com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Coloral, fundador do Macho Moda O consultor de estudo de vocês aqui no YouTube E eu estou totalmente sem voz, mas vamos gravar mesmo assim Não posso deixar de postar vídeo pra vocês E sem mais delongas, primeira inspiração pra usar calça jogger no dia a dia Eu trago este visual por aqui, clean, neutro, sóbrio Com uma pegada, até que diferenciada, né? De calça jogger Porque a gente está muito acostumado em ver a calça jogger figurar muito bem, né? Pro estilo mais esportivo e street masculino Só que nessa opção por aqui, nós temos um visual mais casual e alinhado Olha só, um pouco mais realmente, entre aspas, né? Maduro como ele a gente coloca por aí Ele está com uma malha branca, uma calça jogger em cinza e um tênis branco casual Olha como a calça jogger veste super bem Como fica tudo muito bem equilibrado nessa produção por aqui Usando os pontos focais, né? Usando também essa quebra em questão de blocos de cores Então ele traz ali um tênis branco Uma transição pra calça jogger, né? Do tênis pro calçado Ela tem, aparece um pouquinho de pele no visual por ali Uma calça jogger em cinza E depois a parte de cima em branco também Não sei se ele está com relógio, né? Não dá pra ver aqui na foto Mas poderia ter colocado um relógio aqui sensacional Um relógio com pulseira de aço, por exemplo Entraria muito bem nesse look Ó, gostei demais dessa primeira inspiração por aqui De look neutro e sóbro com calça jogger De maneira casual alinhada Sensacional Segundo lugar, agora a gente já puxa um pouquinho, né? Pro casual street por aqui Com esse all black de calça jogger Olha só que interessante, né? Então ele traz aqui um tênis casual preto Me parece ser, é, eu não consigo ver na foto por aqui Mas na mesma vibe aí de um Adidas Stan Smith mais ou menos, tá bom? Uma calça jogger em preto também Esse modelo de calça jogger me parece de tecido sintético Eu também não consigo identificar pela foto Por causa que está bem escura, né? A questão Uma camiseta oversized preta Então ela tem realmente essa modelagem mais ampla Assim como essa que eu estou usando hoje por aqui, ó Que depois eu falo de onde é pra vocês Mas enfim Ele completa a produção com acessórios pontuais Então ele tem ali, por exemplo Uma corrente por dentro da camiseta Só realmente pra fazer um detalhe no look por ali E uma bolsa de mão Uma bag que ele traz também ali nos detalhes em dourado, tá? Então o colar conversa com os detalhes da bolsa ali Nos metais, né? Da bolsa Ó, um all black clássico com acessórios Pra realmente você se destacar no dia a dia de maneira muito neutra Casual street sensacional com essa inspiração Com essa segunda inspiração, né? De calça jogger por aqui Terceiro lugar Aí sim, a gente já vai pra um DNA mais esportivo Pra algo mais pro dia a dia realmente Pra rotina Usando calça jogger em um conjunto de moletom, tá bom? Então nós temos por aqui Um moletom careca, né? Sem capuz Uma calça jogger na mesma padronagem do moletom Então eles formam um conjunto E um Air Force branco Um Nike Air Force branco Clássico dos clássicos, tá? Um visual esportivo, casual Pra você usar de maneira tranquila no dia a dia Sensacional Mas essa inspiração Essa terceira inspiração Com calça jogger por aqui Vocês viram, né? Time Três looks que eu coloquei Três looks com calça jogger Três looks em ideias diferentes Em propostas diferentes, tá? Mas os três visuais realmente bem neutros Bem sóbrios Mas com pegadas diferentes, ok? Quarto lugar, a gente segue nessa vibe De conjunto de moletom com calça jogger Só que agora com um pezinho mais casual Não tão esportivo assim, né? Não tanto com DNA esportivo por aí Então nós temos um moletom de capuz já aqui, né? Um hood, moletom fechado com capuz Uma calça jogger seguindo a mesma padronagem, né? Um conjunto meio beige, meio off-white por ali E um tênis branco Nesse caso por aqui Um Air Force branco nos pés Gosto muito dessa combinação de cores Do off-white com branco Fica sensacional É uma das coisas que está mais bombando Para o visual masculino atualmente, tá? Tanto no calor, no verão, né? Que a gente viu muito forte Esse tipo de combinação E agora para o inverno também Nessas inspirações, tá bom? Ele completa o visual aqui Com acessórios pontuais Então dá para ver um relógio por aqui, tá? Com pulseira de aço Sensacional Ele também traz ali uma meia branca Para completar a produção, tá? Acompanhando a tonalidade do tênis Para essa Havaí por aqui A meia branca entra muito bem, tá? Que está com um look realmente Mais casual e esportivo Então a meia branca Consegue complementar muito bem Se estivesse numa pegada Mais alinhada, por exemplo Aí eu já acho que a meia branca Ele ia ficar um pouco demais por ali Aí eu optaria Para uma meia invisível Que eu acho que faria mais bacana Mas nesse sentido por aqui Ficou muito bom Quinto lugar Mais um look sóbrio Mais um look neutro E mais um look alinhado Com calça jogger Olha só que interessante, Chimeh Então nós temos por aqui Uma malha de manga longa, tá? Tipo um tricô Pelo que eu estou vendo aqui na foto Que é muito usado Para trabalhar no dia a dia Para você realmente Ter um visual um pouco mais alinhado Sem usar um paletó Sem usar um blazer Etc, 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 ok? Então ele traz esse tricô Essa malha em off-white Uma calça jogger Em verde militar Olha só que interessante E um tênis casual branco Para completar a produção Eu acho que faltou um relógio Faltou um colar por dentro Para você realmente ter Alguns toques aqui Mas para complementar A produção E ficar muito mais equilibrada Mas a base do look Está aqui para vocês se inspirarem Um visual que dá Para trabalhar tranquilamente Se você trabalha De maneira casual No dia a dia Se ele estivesse com uma camisa Por baixo Só o colarinho aparecendo Também ficaria muito legal Tá bom? Ficaria Manteria na verdade A sobriedade do look E ficaria realmente O visual casual alinhado Tranquilo Para o dia a dia de trabalho Ok? Com calça jogger Olha só que interessante Mesma vibe do look anterior Só que agora Em uma tonalidade mais escura Em cores mais escuras Nós temos então A malha por aqui De manga longa Na parte de cima do visual No preto E a calça jogger No cinza Com um tênis casual branco Complementando a produção Ok? Sétimo lugar por aqui Um look casual esportivo Para o dia a dia Com jaqueta bomber Então ele traz uma camiseta lisa Neutra Sóbria Por baixo da jaqueta bomber Que é um modelo de jaqueta Realmente muito versátil Que a gente consegue usar Para diversas ocasiões No nosso dia a dia Inclusive com a calça jogger Em moletom Que ele está usando Na foto por aqui É uma calça jogger Em moletom Mas como vocês viram Nas inspirações Nas primeiras inspirações Por ali Que a gente colocou O moletom no jogo É um moletom mais estruturado É um moletom Que não fica desmeninguído No visual Não é aquele moletom Para comprar pão Na padaria Tá ligado? Não Diferente Diferenciado E um tênis casual branco Completando a produção Completando o nosso visual Sétima inspiração Nesse sentido por aqui Ótimo Já que a gente está falando Sobre o tema Tem coisa boa Para compartilhar com vocês Olha só Insider Store Sim Marca dessa camiseta Que eu estou usando hoje Essa camiseta Oversized Falei para vocês Que ia contar de onde é É da Insider Store Mas eles acabaram de apresentar O seu primeiro modelo de calça Que é a Hybrid Jogger Sim Tem calça jogger Na Insider Store Lançamento por lá Calça jogger A Hybrid Jogger Traz toda a tecnologia Que a gente já está acostumado Para as peças da Insider Agora para a parte de baixo Agora para a calça também Então Ela possui tecido anti-odor Que não desbota Ela é resistente Para todas as ocasiões No nosso dia a dia E ainda tem um caimento Como vocês estão vendo Na foto por aí Muito bacana Pois ela é produzida De poliamida com elastano Diferente da maioria das joggers Da que a gente está acostumado De ver por aí Que é feita de algodão Ou sarja A poliamida com elastano Esse tecido da jogger Da Insider Store Garante ainda mais versatilidade Sem você parecer Desleixado Sem aquela sensação De roupa pesada também É literalmente Para você usar A Hybrid Jogger Da Insider Store Para a rotina Do trabalho Para o day off Até para o treino Ela possui elástico Na cintura E no tornozelo também Como padrão Da maioria das joggers Por aí Mas os bolsos frontais Da Hybrid Jogger Da Insider Store Eles são do tipo Faca Com canto quadrado Garantindo ainda mais espaço Para você carregar Por exemplo Seu celular Sua carteira Chave Etc Etc A Hybrid Jogger Da Insider Store Já está à venda Na loja virtual Da marca O link Está aqui embaixo Na descrição Para vocês Ou vocês passam Por aqui Insiderstore.com.br Bora aproveitar O cupom De 12% off Exclusivo Aqui do Macho Moda É só você inserir Na hora da sua compra Macho Moda Em qualquer compra Que você fizer Que você fizer Na Insider Store Que você vai garantir 12% De desconto Ok Link E cupom Aqui na descrição Bora conhecer Não só A Hybrid Jogger Da Insider Store Mas todas as peças Que os caras possuem Tem camiseta Tem meia Tem cueca Tem bermuda Uma linha completa Masculina Bora pra lá time Tudo com tecnologia De ponta Para o nosso dia a dia Show demais Agora sim Continuamos por aqui Em oitavo lugar Eu trago mais um visual Bem neutro Bem sóbrio Só que agora Usando a calça jogger Uma camiseta Por baixo De um moletom Careca Uma camiseta Criando camada Camiseta um pouco Mais alongada Que o moletom É uma estratégia Legal pra você Criar camada Criar ponto focal No seu visual E um tênis por aqui Esportivo casual No cinza Olha só Então ele conversa Rosa pastel Com branco Preto E cinza No mesmo visual E a gente tem uma Combinação Extremamente equilibrada Ok Por que colorado Porque ele traz por aqui Três tonalidades Que pertencem ao grupo De cores coringa Que é um grupo Que realmente combina Muito bem Com todas as tonalidades Do nosso dia a dia E combina muito bem Entre si Então nós temos por aqui O cinza O preto E o branco Que fazem parte Do grupo de cores coringa E ele completa a produção Com o rosa Mas não é qualquer rosa É o rosa pastel As tonalidades em pastel Essas cores mais suaves Mais entre aspas Lavadas Desbotadas Combinam muito bem Elas são bem versáteis Para a gente incluir No nosso visual Sem carregar Sem pesar Na produção Por isso que a gente Tem uma combinação Diferente Mas equilibrada Ao mesmo tempo Ok Em todo lugar Nós temos mais um look Por aqui Extremamente casual Casual esporte Com essa camiseta Raglan Entre aspas Porque ela é como se fosse Uma camiseta raglan Mas não tem o corte Raglan Então nós só temos as mangas Diferenciadas por aqui Mangas 3 quartos Que ele até regaçou um pouquinho A manga por ali Uma calça jogger em cinza E um tênis branco Nessa vibe casual esporte Também complementando a produção Acessórios pontuais Então nós temos relógio Nós temos boné Nós temos óculos Xando a produção Com chave de ouro Casual esporte Para o dia a dia Baita inspiração Com esse mudador de jogger Por aqui Décimo lugar Uma combinação De off-white Olha só que interessante Timê Então nós temos um conjunto De camiseta Oversized E calça jogger Na mesma padronagem Na mesma tonalidade Olha só que bonito Que ficou Essa combinação por aqui E um tênis Acompanhando essa vibe Então nós temos um look Monocromático Sem ser Wall black Um look monocromático Off-white Sensacional Uma produção bem atual Para você usar No dia a dia De maneira street Casual Ok? Décimo primeiro lugar Uma combinação Mais alinhada Nesse sentido Com calça jogger Aqui Agora nós temos Uma calça jogger Um tênis branco Um Nike Air Force 1 Branco Uma camiseta Gola alta Olha só que interessante Ele coloca a camiseta Gola alta Por dentro da jogger E um coach Alongado Em tom terroso Ó Vou aplaudir de pé Esse visual Por aqui Timê Porque eu já usei Esse look Eu já usei Essa inspiração Em outros vídeos E sempre que eu uso Eu piro Nessa ideia Que ele montou Por aqui Então ele traz Realmente uma sobriedade Muito grande Ele combina Aqui a calça preta A camiseta Gola alta Preta O tênis branco E o casaco E o coach Alongado Em tom terroso Sensacional Para você usar De maneira casual E alinhada Na rotina Péssimo segundo look Já é para dias Bem frios Dias que você Realmente está Rachando o coco Por aí For para Campos do Jordão Para você ir para Penejo Para você ir para Monte Verde Para você ir para a região sul Do país Durante o inverno Olha que inspiração animal Então nós temos por aqui Um conjunto em moletom Usando aí um hood Que é um moletom Com capuz A calça jogger Em moletom também As duas peças Na mesma padronagem Está no cinza E ele completa A produção Com uma monster puffer Que é a jaqueta puffer Grande Oversized No branco Ok? Então branco com cinza Fica sensacional também Para você combinar O dia a dia Péssimo terceiro look Um look neutro Um look sóbrio Com camiseta Oversized Calça jogger Só que agora Ele diferencia Com um chinelo Uma sandália diferenciada E uma meia por aí Para quem curte Essa vibe de estilo conf Estilo casual De boa Relaxado Pode ser uma baita Inspiração de look Ok, Timê? Décimo quarto look Eu trago mais uma inspiração Por aqui para vocês Com essa combinação De tons terrosos Com branco Nesse caso por aqui Ele completa a produção Com uma camiseta em bege Uma calça jogger Off white E um tênis branco Sensacional Essa pegada por aqui Um visual casual Street Muito bacana Para você usar No dia a dia Combinando Com a combinação Do momento Que são os tons terrosos Com o branco Nesse caso Tons terrosos Off white E branco Décimo quinto lugar Um look extremamente casual Com calça jogger Nós temos por aqui Uma jaqueta jeans Nessa lavagem diferenciada Então ele traz aqui Um detalhe para lavagem Mas poderia ser um jeans raiz Poderia ser uma jaqueta jeans Sóbria Neutra Numa boa Aquele jeans realmente Mais fechado Tá bom? Uma camiseta branca Por baixo Um tênis branco Nesse caso Por aqui Um Air Force E uma jogger Em tom terroso Tom terroso Com jeans e branco Sempre funciona muito bem Então pode ser uma excelente pedida Para você se inspirar Para você ter na mente Quando você for querer fugir por aí Do All Black Para usar no dia a dia Tenha em mente Timê Jeans com tom terroso e branco Sempre cai bem No visual masculino Ok? Então fica a referência Para vocês Assim como o preto Tom terroso e branco também Sempre cai muito bem Nessa décima sexta inspiração Com camiseta oversized Calça jogger Cargo Nesse caso por aqui Tem os bolsos laterais Por ali Em tom terroso E tênis branco Complementando Fechando o visual Agora eu quero saber De vocês Timê Depois dessas 16 inspirações 16 referências Diferentes De estilos diferentes De maneiras diferentes De usar calça jogger No dia a dia Qual vocês mais curtiram? Deu para desbloquear a mente Em relação ao uso Da jogger Na nossa rotina? Comentem por aqui Deixem as suas opiniões Aqui embaixo nos comentários Comentem por aí também Timê Como é que vocês usam Geralmente a calça jogger Em quais ocasiões Com quais peças vocês combinam Etc, etc, etc Não se esqueçam de conhecer A Insider Store E o seu mais novo lançamento Que é a Hybrid Jogger Uma calça jogger Com tecnologia Tecido anti-odor Ela não desbota Ela se ajusta muito bem no corpo Ela é feita de poliamida Com elastano Então você vai conseguir usar Do treino ao trabalho Numa boa Extremamente versátil Não vai ter um visual carregado Pesado Vai ter muito conforto Em toda ocasião Que você colocar Link para você conhecer A Hybrid Jogger Da Insider Store Aqui na descrição InsiderStore.com.br E usem o cupom de desconto É só inserir Machomoda Machomoda Para você garantir 12% off Em qualquer compra Que você fizer Na Insider Store Beleza? Bora para a descrição E bora aproveitar Muito obrigado Pela companhia No vídeo de hoje Minha voz já está acabando Eu preciso ficar quieto agora Até o próximo vídeo Time, aqui é do Da terça, quarta, quinta e domingo Aqui no canal Às 11h15 da manhã E quando não tem vídeo novo Tem shorts Então sempre tem conteúdo Aqui no Machomoda Até a próxima Aqui em cima Tem as redes sociais Machomoda Sigam por lá Aqui do lado Outros dois vídeos Sensacionais Para vocês assistirem E a gente se vê por aí Valeu Time Fui Obrigado Obrigado